Espera aí, que eu vou pegar um garfo. Tem que ser um garfo mesmo. Vai, Branquinha, bota só na caixa aí, Branquinha. Vamos nessa, galera. Já que Branquinha não bota o som, eu vou cantar, né? Olá, boa noite, boa noite. Tá chegando bem aí pra vocês aí a imagem, o áudio, galera? Tá chegando legal aí pra vocês? Bom? Legal. Boa noite, Dani. E aí, tudo bem? Hoje a gente tá fazendo uma pintura diferente, hein? Quer dizer, do meu jeito, né? Aumenta o som aí, Branquinha. Aumenta o som aí, Branquinha. Como, Dani? Pô, isso é fantástico, cara. A imagem tá chegando bem aí pra vocês? Eu vou ter que inclinar mais um pouquinho, inclinar mais um pouquinho, mas eu acho que tá legal aí, tá chegando aí pra vocês, né? Direitinho, né? Essa é a melhor hora. Essa é a melhor hora. Vou pegar aqui minha espátula de bolo. Branquinha, a Amanda hoje fez bolo com essa espátula aqui, hein? Tô te falar, hein? Aí, cadê o gato? Ah, eu tava usando o outro rosa. Outro rosa não, outro lilás, né? Outro rosa. Esse. E a branca ali na briga do som. Alguém sabe o que é isso aqui? Fala, Michel. Alguém sabe o que é isso? Ó, quem tem parente que atua na área culinária, especificamente doce, essas paradas assim, vai saber o que é isso aqui. Né? Tipo, pra passar em cima assim do bolo, ó. Vamos lá, agora... Tá faltando o DJ aqui, hein? Tá faltando o DJ aqui, hein? Vou pegar esse cara aqui, hein? Pega esse cara aqui, hein? Tá faltando o DJ aqui, hein? Estamos indo. Devagarinho vai. gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta dar algum palpite também servem, também vale vamos lá boa noite Cícero fala aí Branquinha, tá chegando bem aí pra você a imagem? vou fazer uma parada aqui grande seja bem-vindo não deu pra botar um som pesado não deu pra botar aquele som pesado tal mas a Branquinha tá se esforçando ali não DJ ali tá difícil tá difícil mas ela chega lá, tá difícil tá difícil Branquinha, bota um outro som aí, pô ou melhor, canta aí, cara canta aí, Branquinha não, não é? não é? não é? não é? É, Michel! Fala, Marcelo! Beleza? Pô, fera! Fera é você! É zagueiro, né? Zagueiro, você é zagueiro, né, primo? Que nem eu, eu acho. Bom, eu jogo na zaga, né? Fiquei com calma, sem pressa. Sei. Agora é o seguinte, um verdinho aqui no meio. Bom, esse som tá parecendo com aquele pianista. Como é que é o nome daquele pianista famoso? Aquele que a gente assistiu um dia desse aí. Ih, agora já entrou um outro som ali, muito louco, mano. Muito louco, aí já botou propaganda. Aí, melhorou, melhorou. Aumenta aí, aumenta aí, aumenta aí. Pô, mas, Thiago, sabe o que acontece, cara? Por enquanto o futebol acabou, mas espera que a galera volta, cara. Espera que a galera volta, Thiago. Daqui a pouco volta a galera a jogar futebol. Melhorou, Branquinha. Melhorou o som, galera? Eu acho que melhorou, hein? Será que vai dar para fazer por quê? 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 Vai dar para fazer por quê? Será que vai dar para fazer por quê? Será que vai dar para fazer por quê? Será que vai dar para fazer por quê? Um gemel? Será que vai dar para fazer por quê? 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 Amém. Amém. O que é que está ficando, Branca? Vou dar uma virada aqui. Agora estou precisando fazer uma parada, uma manobra. Vou tirar um excesso. Vem, Branquinha. Vou botar... Mais de manebrança aqui. Um! Um! Uh! Vamos lá. Mas vermelho, vou botar aqui para dar o equilíbrio. Vou botar um pouco aqui. Aí eu vou usar esse cara aqui. Vamos lá. Agora, esse botão escorrendo. Está pegando bem assim, amor? Esse copo aqui vai ficar aqui, vai derrubar, vai acabar com o problema. Vamos lá. 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 Amém. 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 Ficava tendo um suor caído aqui no negócio. Chacando branco, chacando branco. Chacando branco. Chacando branco. Tá ficando branco. E aí, branquinha, como estamos? Tá ficando branco aqui, cara. Acho que o branco aqui é... Vou fazer uma fusão aqui. O espaço tá ficando pequeno. Tá ficando pequeno. Tá ficando pequeno. Ah, esse aqui? Ah, era só uma referência. 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 Tem alguém perguntando alguma coisa aí, Doutinho? Alguém perguntou aí se essas bidinagas aqui são de tinta acrílica, né? E isso, então. Tudo que tá aqui é tinta acrílica, base água. Eu fui buscar uma parada ali. Eu vou só usar um pouquinho aqui, né? Mas vou usar. Esqueci de trazer o cara, broha. Deixa eu ver se eu usar isso aqui pra poder te patular. Olha. Pena que sem música fica complicado. Mais baixa. O Facebook tava reclamando da música que eu tava usando. Eu vou ter que fazer o quê? Eu mesmo vou ter que fazer moda de viola pra... Pra poder... Tô distante, tá fora aqui do caminho? Aqui ou... Peraí, é amarelo. Tô pra cá. É mais pra cá que tem que trazer. É. Acho que é mais pra cá. Ficou meu fora ali. Vou botar um pouquinho aqui. Rapaz, essa tela aqui, eu acho que é 50 por 30, se eu não me engano. É uma tela pequena. É uma tela pequena. Uma tela pequena. O ideal, na realidade, é assim. A gente ir fazendo, esperar secar um pouco e tal, que aí você vai trabalhando as cores uma por cima da outra. Que aí, dando uma secada, você vai fazendo uma sobreposição de cor. Ih, já comecei a fazer aula aqui, né, Branca? E aí, mas... O importante é se divertir, cara. Isso é que é o mais importante. E... Deixa eu jogar aqui a minha parada ali. E a gente tá, assim, caminhando pro final. Então, eu vou jogar um pouquinho de branco. Branco, 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 branco. Um pouco de branco aqui. E... É assim. E aí, você vai construindo cor sobre cor. E vai. Bom... Um pouquinho mais aqui também. Financiado. Um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais aqui. E aí, você vai trazer uma... eu acho que é isso aí a galera eu acho que é isso aí e aí o que que você acha vou descer um pouco aqui deixar a tita fazer um pouco do trabalho dela também dá uma escorrida e aí Eduard o que que você acha que tá conseguindo ver a branqueta meu tá legal deu ruim ali deu um delay ali meio louco eu brinquei ficou meio doido galera e aí mestre o que que você achou legal tem tempo branquinha o que eu acho que foi mais um pouquinho ali eu acho que a tinta dando umas coisas não sei se aqui tá muito frouxo eu vou ficar primeiro e agora foi o que sai um estilo tinha que ir devagarinho eu acho que agora foi tá dando para ver branquinha escorrendo aí deixa eu escorrer um pouco diferente branquinha daquele abstrato do abstrato fluido você falou assim ah mas aí levanta para entrar escorrendo ali eu não queria que a tinta escorresse entendeu para não dar uma misturada nas coisas que eu estava fazendo aqui não aqui já é diferente já é eu quero que ela faça essa fusão das coisas assim vai misturando com a outra tá entrando uma luz aqui não sei se tá não dá para para vocês verem aqui sei como é que ficou cara e assim o abstrato é isso né você vai trabalhando as cores vai fazendo as misturas de cores que combinem né para que tenha um equilíbrio né tentei aqui fazer isso né é para vocês que estão assistindo aí espero que tenha sido uma experiência legal assim assado parece que tá fora aqui do negócio parece que tá fora deixa eu dar uma olhada aqui é branquinha fantástica é a gente muito tanto muito legal fala Júnior beleza Júnior chegou aí na área branquinha então a galera vamos lá tá acho que tá tá legal assim bom para galera que tava assistindo aí eu tá fiz esse abstrato tá trabalhando nesse abstrato aqui no decorrer desse tempo e a gente fez uma sobreposição de cores mas não ele acabou sozinha e e terminou o vídeo foi encerrado ah terminou assim a gente se despedir das pessoas mas tudo bem vamos lá branca faz o seguinte então aqui ó a galera do youtube